Alivace com quem quer seu bem Ou seja cúmplice de quem Quer seu bem, quer seu mal Quer seu bem ou quer seu mal Às vezes falta algo, às vezes falta alguém Às vezes não falta nada, mas acho que falta também Tô no campo minado, espírito gladiador Não é porque tá tudo errado que eu não vou valorizar o amor Tô no campo jogando, mas também sou torcedor Terrorista do bem no legado, fraco não vai aguentar o tremor, então Deixa acontecer naturalmente Meu santo é forte, a mente pra mim não mente No continente criança inocente passa fome Enquanto vários não valem a comida que come natural Como vai vindo o mar, na moral, briso Não brilha em seu olhar, pegou preço, ré Plebeu pegou princesa pela contramão, irmão Só se for mão inglesa, clareza no corre Sagacidade, honestidade com os pique-pila Com as mina firmeza, aos quatro cantos da cidade Muito louco, sem marca tocar Deixando que a vida seja lisa, lese e louca Alia-se com quem quer seu bem Ou seja cúmplice de quem Quer seu bem, quer seu mal Quer seu bem ou quer seu mal Às vezes falta algo, às vezes falta alguém Às vezes não falta nada, mas acho que falta também Tô bem, tô bem, tô bem Tô bem, tô bem, tô bem E é tão bom quando o universo conspira a nosso favor E é tão bom que eu me disperso em cada verso Submerso contra o stop Contra os malfeitores Onde os refletores Iluminam verdadeiros valores Em uma infinidade de cores E aí, eu valorizo Mesmo que chova granizo Nem que o piso esteja liso Gera risco, me arrisco Geralmente não improviso Eu penso nisso, eu vivo isso Sem trama Do nada o maluco passou de bike e falou Jesus tinha Ganhei meu dia esse papo Porque eu boto uma fé no estilo Com os bandida e com as Pois é, sem me estressar com coisa pouca Deixa eu que ela seja lisa, lese e louca Louca, louca, louca Louca, louca, louca Louca, louca, louca Deixa eu que a vida seja lisa, lese e louca Lala a si com quem quer seu bem Ou seja cúmplice de quem quer seu bem Quem quer seu mal Quer seu bem ou quer seu mal Às vezes falta algo Às vezes falta alguém Às vezes não falta nada Mas acho que falta também